Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos encontrem-se bem e com saúde, para poder estudar bastante, certo? No vídeo hoje eu vou trazer uma dica para todo mundo, para todo mundo, que precisa de horas para atividades acadêmicas complementares, que precisa de horas para comprovação de títulos, enfim, você precisa de curso, precisa de certificado, precisa de horas, então eu vou trazer esse vídeo geral, mostrando como fazer as inscrições, e vou depois trazer um vídeo mostrando como que você, aluno Ninter, faz para entregar os seus certificados e as suas horas, ok? Então tá bom, vamos lá então. Você vai abrir, deixa eu diminuir a minha figura, porque eu não sou bonito para ficar aqui desse tamanho, vou pôr eu baixinho hoje, aqui embaixo. Então vamos lá, você tem o seu navegador de internet, e você vai digitar aqui em cima, extensão Uninter extensão Uninter vai aparecer aqui para você, essa primeira pesquisa, cursos de extensão Uninter e aí você vai pegar e vai clicar aqui, cursos de extensão vai abrir a página da Uninter, que te direciona aos cursos de extensão, aqui você tem várias opções, várias opções, tá, de fazer as inscrições, a primeira delas é, clicar aqui em cima, ó, cursos gratuitos, tá vendo? Tem aqui, cursos gratuitos, ó, acompanha aqui, o mouse tá, tá aqui ó, cursos disponíveis, vamos subir lá em cima, cursos gratuitos, clicou ali, vai abrir uma pancada de curso gratuito, tá? Tem curso de 60 horas, curso de 80 horas, curso de tudo quanto é tipo, para você fazer, cursos de prevenção ao Covid, então você vai preencher o seu nome, você vai preencher o seu e-mail, seu celular, seu CPF, a sua formação e vai selecionar quantos cursos você quiser, tá? E vai realizar a inscrição, clicou aqui, tua inscrição vai estar feita, essa é uma das formas para os cursos gratuitos que a Uninter disponibilizou nesse período de pandemia, certo? Você vai receber todas as informações no e-mail para dar prosseguimento à sua inscrição e realização dessas atividades. Voltamos lá, outra maneira que você tem de estar fazendo as suas inscrições, é clicando aqui do lado em cursos, não cursos gratuitos, cursos. Clicou em cursos, você vai ser direcionado para uma página que separa os cursos por áreas, áreas. Vou partir do princípio que a maioria dos meus alunos, aqui do canal, são alunos da área da educação. Então eu vou descer lá embaixo, nos cursos da área da educação. Aqui já começam alguns. Ah, professor, mas tem curso que é pago. Tem, mas tem curso que é gratuito. Você vai clicar aqui, ó, ver mais cursos. Clicou. Vai abrir os outros cursos que tem da área. Deixa eu carregar um pouquinho. A minha internet lá costuma ser mais rápida que isso. Aí abriu. E aí nós temos todos os cursos. Todos eles aqui. Então você vai procurar o curso que você quer fazer. Professor, tem limite? Não, tem limite. Você pode fazer quantos cursos você quiser. É gratuito. É gratuito. Tem aqui, por exemplo, ó, um curso. Como criar e atualizar o currículo Lattes. Já estamos aqui no nono clube da leitura. Literatura de Cordel. Esse aqui eu não me inscrevi ainda, então eu farei a minha inscrição pra vocês verificarem como que faz, tá? Então eu vou clicar nele. Cliquei no curso. Vai abrir a página do curso. Aqui tem todas as informações. É um curso que vai me garantir um certificado de 20 horas. Aberto pra todo mundo. A professora Daisy Lee é a... É a... É a quem tá propondo o curso. Ela é excelente. Então tem todas as informações. Você vai clicar aqui, ó. Adicionar ao carrinho. Adicionar ao carrinho. Se você, assim como eu, já é cadastrado, você vai colocar o seu RU e a sua senha. Se você não é cadastrado, você vai colocar aqui o seu nome. Nome, 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 e-mail, cpf. Vai dar continuidade ao seu cadastro pra poder inserir o curso no teu carrinho. É como se você estivesse comprando um livro. Clicou em login. No meu caso aqui. Você que não tem cadastro vai ser direcionado aqui. Da mesma maneira. O curso vai tá aqui, ó. Perfeito? Então você vai clicar em Lee e aceita os termos. Finalizar a compra. E aí você vai já ter a confirmação da sua inscrição. Aqui todos os cursos que eu estou inscrito. Certo? Beleza, professor. E agora? O que que eu faço? Agora você vai lá no seu AVA. Lá no seu AVA. Deixa ele abrir. Se você não é aluno da UNINTER, ou se você nunca fez esse cadastro, você vai receber os teus e-mails, tá? Todas as informações. Você vai colocar o seu RU. A sua senha. A sua senha. Abrir o ambiente. Dar um ININTER. Um ambiente também muito simples e intuitivo de mexer. É só a internet que está colaborando. Clica aqui, ó. UNIVERTUS. Clicou em UNIVERTUS? Vai abrir a tua página. A minha tem muita coisa, porque eu sou gestor do Polo, sou orientador. A de vocês é... Ela tem uma interface mais limpa. Mas aí eu vou procurar aqui, ó. Extensão, tá vendo? Todos os cursos de extensão que eu tenho aqui ativos. E como é que eu faço, professor, agora? Então você vai procurar o curso. Por exemplo, aqui eu tenho esse, ó. Temas contemporâneos, integradores e transversais. É um curso de abril. Não sei se eu fiz esse curso. Deixa eu ver esse do trabalho infantil. Você vai clicar aqui, ó. No curso. Que você fez a inscrição. Vai abrir as disciplinas do curso. Se tiver quatro disciplinas, são quatro temas pra você estudar. Vai abrir a disciplina. Tem a rota. O material de apoio pra realização da prova. Fez isso daqui, você vai clicar do ladinho, ó. Avaliações. Avaliações. Ela expirou. Eu perdi. Ô, professor, cabeção. Perdi. Deixa eu ver se tem outro aqui. Deu pra entender o caminho? É esse, tá? O caminho é esse. Deixa eu ver isso aqui. Metodologias ativas e ensino híbrido. Esse aqui acho que não tá disponível. Inspirou também. Ô, meu Deus. Eu faço as inscrições, eu recebo. Me inscrevo. E esqueço de fazer as inscrições. Vamos olhar aqui. Dificuldades recorrentes de língua portuguesa. Aqui. Essa aqui tá aberta. Então, eu tenho os materiais. Aqui no roteiro de estudo, ó. Perdeu a palestra. Quer rever o conteúdo? Tá aqui. Você pode ver. Clica em avaliações. Iniciar. Você vai clicar em sim, quero iniciar. E vai fazer a avaliação. Fazer junto. Leia as assertivas abaixo. Eu quero que você tá aqui. De acordo com a mesma conta. Deixa eu dar um pause aqui. Pra fazer essa... Então, vamos lá. Continuando. Eu fiz aqui bem rápido. Não, não, nem estudei, tá? Mas eu atingi a nota necessária. Posso refazer. Provavelmente refarei. Pra não ficar com essa nota. Mas, pra mostrar pra vocês. Que depois que você faz o curso e é aprovado. Você clica aqui, ó. Tá vendo o desenho de certificado? Clicou no desenho. Já vai abrir o teu certificado aqui. Certo, pessoal? É isso, então. Tá aqui, ó. Certificado, ó. Aqui. Tem o R1. Opa, não sei o que. Ele sai o certificado bonitinho. É só você... Guardar ele aí. Ou fazer a impressão. Então, esse vídeo primeiro aqui. Dez minutinhos. Rápido. Mostrando como se inscrever. E fazer as atividades dos cursos de extensão. Num próximo vídeo. Sobre esse tema. Eu vou mostrar pra vocês. Como preencher o requerimento. E fazer a postagem. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Curte o vídeo. Se inscreve. E comenta aí o que você achou. Não vale comentar da minha nota baixa, hein? Não vai falar. É, o senhor tirou 60. Vou refazer. Fiz a prova rápido. Beleza? Um abraço. Até mais.